Oi pessoal, acabou de chegar duas caixas, uma da Natura e uma da Eudora. Eu vou abrir com vocês a da Natura e já já eu gravo a da Eudora também, tá bom? Essa daqui é do ciclo 14, tá? Ai, que linda, gente! Olha como chegou bem arrumadinha. Isso, então vamos lá. Primeira coisa que eu tô vendo aqui, meu chip da Claro. Tava ansiosa por ele. Três aerosóis de algodão, leite de algodão. São quatro hidratantes de framboesa e pimenta rosa. Na compra do hidratante, ganhava caixa de sabonete. Então, são quatro pares. Um, dois, três e quatro. Gente, eu tive que mudar aqui a posição porque a bateria acabou, então vamos continuar, tá? São mais duas caixas de sabonete. Essas daqui são só caixa de sabonete mesmo, tá? Aqueles lá eram com o hidratante, agora é só caixa de sabonete. É, framboesa e pimenta rosa, tá? Agora, o que mais? Spray corporal perfumado, também de framboesa e pimenta rosa. Acho que foram dois. Ele é assim. Foram dois. Tá aqui o outro. Dois. Desodorante Rolon de erva doce. Dois desodorante em creme de orquídea. Um caiaque spray, ganhava o refil. Dois caiaques aventura, Rolon. Nossa, olha, gente, que bom que veio. Um champuzinho de cachos da Soul. Esse daqui, ah, esse daqui é interessante. É o sabonete líquido em óleo de framboesa e pimenta rosa. Olha, ele é grande. Legal. Um shampoo e um condicionador da revitalização pós-química. Um condicionador de hidratação protetora. Um refil de pó compacto na cor bege médio 44. O consultoria. Ah, que legal. A revista do ciclo 15. Consultoria do ciclo 16. Já de Natal, gente. Olha que legal. A revista de Natal. Ciclo 16. Já, já vai para o canal, tá, pessoal? Vou gravar e já vou mandar. Fica ligadinho aí. Aqui só os kits de Natal. Um cartezinho com os kits. Essa daqui é uma máscara de hidratação de revitalização pós-química. Aqui é um batom boca incrível. E esse aqui é o que eu ganhei. Então, eu vou abrir os dois para vocês verem. O que eu ganhei é o Pink 2. Efeito gloss. Uau! Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Esse eu ganhei por causa da reunião, tá, gente? Reunião virtual. Porque aqui na minha cidade é muito raro ter reunião presencial, tá? Esse aqui é o Boca Incrível. É um nudezinho. Muito bonitinho também. Pessoal, é essa a caixa da Natura. Agora eu vou gravar da Eudora. E já gravo as revistas, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Clica no gostei e deixe seu comentário aí abaixo para mim. Se você está com curiosidade de ver a revista de Natal, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau.